7 de novembro de 2022, 12 graus de temperatura, agora 7 horas e 9 minutos, para hoje, convocada por parte dos bolsonaristas insatisfeitos do nosso Brasil, uma greve geral, exatamente. A pergunta que eu me faço é a seguinte, greve geral de quem? Os trabalhadores estão envolvidos com o futuro da nação, estão envolvidos em produzir recursos, em produzir renda a partir do suor do seu trabalho. Eu não sei se algum empresário vai estar muito disposto a abrir mão da sua própria produção para parar em prol de uma teoria da conspiração absolutamente fantasiosa, não sei. Ontem eu assisti um vídeo do Romulo Marasquim e ele mostrou uma coisa que tem ficado muito clara, estes protestos barra manifestações se tornaram comemorações, as pessoas ao invés de protestar e se manifestar, se reúnem para churrasco, cerveja e muita pegação. E o mais curioso é, uma parte significativa dessas pessoas que se manifestam, é óbvio, você pode ter pessoas ali que simplesmente expressem a sua indignação com o resultado da eleição, mas uma parte delas são pessoas interessadas, pessoas que vão perder os seus recursos, pessoas que não têm argumento algum, principalmente pastores, aqueles mais pilantras, os mais picaretas, estão reunindo ali meia dúzia dos seus gatos pingados e correndo para o meio dessas manifestações, esperando uma intervenção ou esperando que a ditadura se inicie para que não percam os seus recursos, para que não percam a possibilidade de continuar explorando essa galera. Isso é absolutamente triste, é deprimente. Mais deprimente é perceber o argumento que essas pessoas usam. Elas estavam esperando por 72 horas, um clamor popular tocaria o coração dos militares que procederiam uma intervenção militar e o presidente Jair Bolsonaro entregaria nas mãos do exército o poder. Outro grupo parece que está na expectativa de que o presidente tenha algum tipo de carta na manga e que algo novo aconteça. Eu tenho a minha teoria, eu acho que a ideia do presidente, no primeiro momento, era tentar criar um clima de comoção nacional parecido com o que aconteceu em 64, com o Jango, no qual os instrumentos de imprensa, as universidades, parte das universidades, parte da intelectualidade, etc., se manifestava, ou seja, um clamor popular unido, organizado sobre parte do Brasil, pedia providências contra um fantasma, o fantasma do comunismo. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um recorte de pessoas privilegiadíssimas, que têm tempo a perder com teorias conspiratórias e aguardam uma manifestação qualquer. Agora, depois que as 72 horas acabaram, terminaram e não aconteceu absolutamente nada, eles estão fundamentando o seu discurso na ideia de que vai haver um relatório do Ministério da Defesa falando sobre as urnas. Se esquecem que os algoritmos utilizados, que a análise realizada, ela coaduna, por exemplo, com o instrumental utilizado pela mesma análise que foi realizada pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, esse silêncio do presidente incitando as pessoas à barbárie é uma coisa doentia, uma coisa que só tem prejudicado, incitando a polícia a não tomar as devidas providências. Lá no Paraná, o próprio coronel falou coisas estranhíssimas que estaria prevaricando. Olha que coisa louca. E, de repente, agora as pessoas esperam um suposto resultado, que algo ainda surgiria. Não, não vai surgir, porque o algoritmo utilizado, os meios para se pesquisar, para se analisar as urnas, são os mesmos meios que o Tribunal de Contas forneceu e já apresentou resultado de 100% de idoneidade. As instituições continuam funcionando, está tudo certinho, e meia dúzia de picaretas espera ainda tirar alguma vantagem dessa bagunça toda. Galerinha, galerinha, é hora de arrumar a casa. É hora de arrumar a casa. Vamos ver que prejuízo maior ainda o Bolsonaro vai conseguir trazer no decorrer desse mês, um pouquinho mais de mês e meio. Ao invés de abrir aquela boca, chegar para a galera e dizer, beleza, pessoal, reconheço o resultado das urnas, TCU fez a análise, o suposto Ministério da Defesa fez a análise, fez, está tudo certinho, perdi, perdi, acabou, tchau, vamos seguir a vida. Mas não, é muito triste, porque continuam movendo no coração das pessoas mentira, fantasia. As pessoas não têm clareza a respeito do que querem e que tipo de informação. A situação é bem simples. Eu não gostei do resultado. Agora eu quero que alguém chegue e arranque a bola do pé das crianças que estão jogando futebol. Não, gente, não, gente. Hoje é dia de trabalhar, hoje é dia de produzir. Vamos ver que estragos maiores virão ainda essa semana. Eu não tô olhando. Vamos lá.